Oito 4, processo R81500-2014-31. Revisão tarifária extraordinária das centrais elétricas de Carrasinho, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 58 de 2014. Diretor relator, doutor André Pepitone. Na trigésima reunião pública realizada em 14 de outubro, esse colegiado decidiu deferir o pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Eletrocar e, para tanto, instaurou uma audiência pública por intercâmbio documental que transcorreu entre 29 de outubro e 12 de novembro de 2014. E pela nota técnica 388 da SRE, de 19 de novembro, a superintendência analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária extraordinária da Eletrocar. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da proposta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. Já se manifestou também sobre revisão extraordinária. Trata-se da análise do resultado, então, da revisão tarifária extraordinária da Eletrocar, cujo pedido foi deferido pelo colegiado e foi motivado pela constatação de que a concessão se encontrava em desequilíbrio econômico e financeiro em razão do investimento realizado na construção da subestação Tapera 2, da interligação da subestação Tapera 2 com a subestação Carazinho 1. E a ANEL não possui metodologia definida para revisões tarifárias extraordinárias. E, diante disso, a proposta apresentada pela SRE na nota técnica 388 para calcular a receita de reequilíbrio da concessionária, considerando o investimento realizado na construção da interligação, que não é só a subestação, a interligação, a subestação Tapera 2, Carazinho 1, considerou o último processo tarifário da Eletrocar, ou seja, o reajuste tarifário realizado, então, em 2014. Em relação a esse reajuste, foram alterados os valores da parcela B para considerar esses investimentos e a cobertura tarifária para os itens de custo de transmissão, que aqui, no caso, reduziu, tendo em vista que a tensão foi elevada. A nova parcela B foi calculada a partir de adaptações das metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo e das novas informações resultantes da fiscalização dos valores da base de remuneração regulatória, atualizada até 31 de maio de 2014, disponibilizadas pela SFF por meio do Memorando 677, de 27 de junho de 2014, e complementadas pelo Memorando 688. A SRE também apurou componente financeiro para considerar os novos custos de transmissão e os novos valores da parcela B entre junho e novembro de 2014. A concessionária apresentou duas contribuições à audiência pública. A primeira se referiu ao ajuste em função dos investimentos realizados, quando do cálculo da parcela B, e, conforme previsto na resolução 234, foi definido no segundo ciclo um mecanismo destinado a comparar os investimentos previstos no cálculo do fator X com os efetivamente realizados pelas distribuidoras. E no terceiro ciclo, quando da revisão tarifária de cada concessionária, são então levantados os investimentos efetivamente realizados pelas distribuidoras no segundo ciclo, entre o segundo e o terceiro ciclo, calculados com base nos registros contábeis da empresa, deflacionado pelo IGPM mês a mês, para até a data base da revisão tarifária anterior. E caso os investimentos realizados sejam inferiores àqueles considerados no fator X, o segundo ciclo, esse item é recalculado com a substituição dos valores de investimentos previstos pelos investimentos realizados, mantendo-se inalterados os demais parâmetros. Ou seja, calcula-se qual deveria ter sido o fator X aplicado no segundo ciclo, caso a empresa tivesse projetado corretamente seus investimentos. Tal contribuição não foi aceita pelo seguinte, senhores diretores, pois os investimentos que ensejaram a revisão tarifária extraordinária, eles ocorreram depois do terceiro ciclo. E a SRE opinou, com o que se concorda, que esses investimentos não podiam ser considerados para o cálculo do fator X, pois se estariam comparando investimentos projetados no segundo ciclo para quatro anos, com investimentos realizados em cinco anos. A segunda contribuição tratou da metodologia para apurar a nova receita de reequilíbrio da Eletrocar. A distribuidora propôs que o cálculo da RTE fosse feito, utilizando a planilha de revisão tarifária de 2013, ou seja, recálculo da revisão. Além disso, a concessionária solicitou o recálculo do reajuste realizado em 2014, com as novas bases tarifárias e a apuração de componentes financeiros, a fim de compensar a diferença de receita entre 31 de maio e novembro de 2014. A SRE concordou com a necessidade de apurar a componente financeira que considerece os novos custos de transmissão e os novos valores da parcela B de junho a novembro de 2014, e a superintendência esclareceu que o método apresentado pela Eletrocar não seria correto, pois pressupunha que as tarifas calculadas no processo do terceiro ciclo não estariam precisas. E a diretoria da ANEL entendeu que caberia a revisão extraordinária, porque os mecanismos ordinários previstos no contrato, ou seja, a revisão e o reajuste tarifário, não foram capazes de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, e as tarifas calculadas por meio desses mecanismos resultaram em receita muito inferior aos custos eficientes da empresa. Assim, as tarifas calculadas por esses mecanismos deveriam ser substituídas pelas compatíveis com o equilíbrio econômico-financeiro. Ademais, aplicar reajuste sobre a tarifa que garantisse o equilíbrio garantiria a tarifa superior à necessária para garantir o equilíbrio. Logo, a proposta da empresa de aplicar reajuste sobre as tarifas de revisão extraordinária carece de fundamentação técnica. Assim, a proposta de revisão tarifária extraordinária da Eletrocar, calculada pelo SRE, está sintetizada na tabela 1, na qual são apresentados todos os itens de receita requerida da concessionária, as outras receitas e os componentes financeiros da receita verificada. Então, a gente observa aí um total de parcela A, parcela B, descritizamos a parcela A com encargo, transporte e energia e depois a parcela B, que ela passa de R$ 19.600.000 para R$ 22.530.000,00 em função do refinamento feito. No caso do transporte, temos os encargos setoriais e o caso do transporte, como presumir, é uma redução. Sai de R$ 2.900.000 para R$ 2.600.000,00, justamente porque ela passa a ser atendida em uma tensão maior, onde o custo do transporte é inferior. Então, há uma compensação aí nesses cálculos. E o efeito por modalidade de classe tarifada, então, é apresentado. No caso da alta tensão, a tarifa vai ser acrescida em 10%, na baixa tensão, 6%. Então, a sorte, o efeito médio será de 7,42% para os consumidores da Eletrocar. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.14.00.2014-31, voto por homologar, então, a revisão extraordinária das tarifas da Eletrocar, a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,42%, sendo 10% na alta tensão e 6,28% na baixa, e fixar as tarifas de uso do fio, tarifa de energia, aplicável aos consumidores e aos usuários da Eletrocar, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que eu já ter decidido promologar a revisão tarifária extraordinária das tarifas das centrais elétricas de Carazinho, Eletrocar, a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,42%, sendo 10,06% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,28% para os conectados em baixa tensão, e fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicável aos consumidores e aos usuários da Eletrocar. Próximo item.